Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Monteiro, novamente trazendo mais uma sacada do dia, tá? E essa sacada é bacana. Essa sacada é sobre postura de monitor em festa, tá bom? Então é assim, primeiramente, a gente sempre tem que orientar o que a gente espera dos nossos monitores, em tudo, em tudo. A forma de montar brinquedo, a forma de desmontar, a postura em festa, enfim. A gente tem que mostrar isso para a pessoa para deixar bem claro. Por quê? Porque no dia que ocorrer dela tomar uma postura diferente, a gente tem como cobrar. A gente tem base para estar reorientando, falando, eu não já falei isso com você? Por que aconteceu? Enfim, né? E a gente vai tentar sempre manter um padrão, um padrão nosso de atendimento. Isso aí é particular de cada um. Momento Feliz Brinquedos é de um jeito, vocês é de outro, enfim, tá? Mas isso é muito bom. Então a primeira coisa que a gente orienta os nossos monitores. Nunca esqueçam, quando for sair de casa, de levar o documento de identificação. Levar o documento de identificação. A gente aqui, a gente atende muitos clientes que moram em prédio, salão de festa, e tem o serviço lá de segurança. Você vai entrar num prédio, num condomínio, sem ter um documento de identificação? Vai ser muito difícil. É difícil. O pessoal barra, tá? Então a primeira coisa, andem sempre com o documento de identificação, tá bom? Outra coisa muito importante, essa aí quebra todos os gelos. É a forma que você vai se apresentar para o nosso cliente. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem uma equipe, e eu também faço parte dessa equipe, a gente monta a brinqueda e deixa ela pronta. A gente faz lá em torno de cinco, seis, oito festas num dia. Então não dá para ficar carregando o monitor, até mesmo porque não dá, porque o veículo que a gente tem é um veículo de transporte, de carga. Então é só limitado a duas pessoas, um motorista e um passageiro. Então os nossos monitores, eles vão até essa festa. E quando chega lá, ele tem que fazer a apresentação para o cliente. Quando ele, essa orientação de apresentação para o cliente, a gente sempre fala para o pessoal. Pessoal, cheguem na festa sempre sorridentes, alegres, cumprimentem todo mundo. Desde a portaria, a faxina que tiver dentro do condomínio, o pessoal da limpeza, a nossa cliente que contratou a gente, o pessoal que tiver a equipe de buffet montando lá, enfim, decoração, cumprimenta todo mundo. Porque isso aí quebra o gelo e as pessoas veem que você está lá realmente para proporcionar aquilo que a gente promete para as pessoas, que é diversão. Então essa é uma coisa. Outra, independente do brinquedo estar montado, a gente deixou ele montado, o monitor tem que chegar e fazer a verificação dele. É um cobrando o outro, é um olhando o serviço do outro. Então a gente sempre pede, chegou na festa, independente do brinquedo, vai lá e verifique se o brinquedo está tudo ok. A equipe de montagem montou cuidadosamente, mas o monitor, a responsabilidade dele, ele vai ficar na festa, ele tem que chegar lá e olhar para ver se está tudo ok. Tá bom? Então essa é uma outra coisa. E a última, para fechar, é a questão da postura no brinquedo. Como a pessoa, como o monitor vai se comportar no brinquedo. Tá bom? Então, celular. É uma grande... Todo mundo pergunta, a maioria dos monitores pergunta para a gente. Celular pode? Pode. Pode sim. Pode ficar no bolso. Pode ficar no bolso. Pode ficar no bolso. Tem que ficar no bolso. Você não vai ficar com o celular na mão lá olhando. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Tá bom? Então o celular pode no bolso. E deixa ele ligado. Porque você pode receber uma ligação nossa, pode receber uma ligação de um parente seu. Enfim, pode acontecer mil e uma coisas. Mas o celular tem que ficar no bolso. Nada de WhatsApp, nada de Facebook, nada de Snapchat, nada de Twitter, nada de nada. O celular no bolso somente para receber ligação se for uma coisa de urgência. Tá bom? Então, outra coisa bacana é assim. O monitor, ele sempre tem que ficar de olho atento à criançada. Às crianças. Tá lá no brinquedo, nunca fiquem de costa. Pode ficar de costa. Se você tá de costa, você não tá vendo nada. Entendeu? Então a gente sempre fala isso, pessoal. Pessoal, nunca fiquem de costa para uma situação. A situação sua é essa aqui, ó. É o brinquedo, mas as crianças. Olho no brinquedo e nas crianças. Porque as crianças é assim, ó. No estalar de dedo, ela já dá uma cambalhota, ela pula, ela pinta, ela borda. Então não pode. Tá bom? Então sempre de olho lá nas crianças. Sempre de olho no brinquedo. Tá bom? Então essa é a dica que a gente dá para o pessoal. Se vocês aí, se você tiver alguma outra dica, algum outro tema que possa se encaixar nessa questão de postura do monitor, por favor, ó, comenta aqui embaixo. Faz um comentário, tá? Assistiu o vídeo até o final. Como sempre, eu sempre peço para dar um like. Por quê? Porque esse material que é para a gente que trabalha com aluguel de brinquedo, ele vai subir nas pesquisas lá do YouTube, no Facebook, não sei onde que você vai estar vendo a gente, tá? Mas isso é legal. Então, compartilha. Pega lá e divide com o teu amigo, divide com alguém essas ideias. Porque talvez eu tenha uma sacada, uma dica, uma coisa que eu comentei que você não pratica. E se você tiver uma aí, faz um comentário aqui. Faz um comentário aqui que depois a gente vai e dá uma forma de reapresentar isso, incluindo um tema, se for interessante, tá bom? Se inscreva no canal, não perca a oportunidade para você estar sendo comunicado dos próximos vídeos que a gente está postando, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um abraço. E é a gente. Aluguel de brinquedo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.